Homem é assassinado na vila Monticelli, em Goiânia. Segundo a polícia militar, os criminosos estavam em uma moto. Luan Bruno Nobre, de 21 anos, estava chegando em casa com a namorada nesta motocicleta. De acordo com a polícia, dois homens em um carro prata passaram e atiraram contra o jovem pelo menos três vezes. Os disparos atingiram a região da cabeça. Luan, que não tinha passagem, morreu na hora. A polícia militar não quis gravar entrevista, mas disse que ele seria usuário de drogas e que já tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio no mês passado. Os criminosos que mataram Luan fugiram sem deixar pistas. A polícia ainda não sabe a motivação do assassinato.